Como um leão que rugiu, o diabo quer nos devorar Está buscando brechas para destruir, roubar e matar Não é na nossa força que podemos vencer Maior é nos últimos anos, vem nos defender O sangue derramado, marapuço foi para me salvar Meu pecado e dor, Jesus levou, sofreu em meu lugar Mas não eram os braços que prendiam na cruz Foi o meu pecado que matou Jesus Jesus O dia fez sem terras e o universo inteiro estremeceu A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus O véu dos tempos se rasgou e hoje não posso entrar No santo dos santos meu adorar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como um filho do céu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como um filho do céu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Bem no meio da festa o diabo começou Com as fotos que tremiam toda a terra Quem tocou o ferido Quando as fotos se abriram, acordei o fio E como um leão, Jesus fugiu Caiu como serpente, todo o principal se prostrou O leão de Judá pisou bem forte E no terceiro dia A pedra do sepulcro rolou E lá chegou, chegou Maria Mas o cor ela não encontrou O anjo lhe falou que ele não estava lá Entre os mortos não devia procurar Viu o jardineiro e perguntou Onde está o meu Senhor Ele olhou nos seus olhos e pelo nome Ele achou Ela reconheceu a voz do mestre Amor, meu Jesus ressuscitou Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como um filho do céu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode, mas me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso como um filho do céu Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode, mas me dominar Ele se livrar Ele reina Ele reina Ele reina Ele reina Está sentado, está sentado, sobrantado, sobrantado, só heredito, só heredito, de todo louvor, de todo louvor Hoje eu sou livre pra celebrar, o pecado não pode, mas me domina Hoje eu sou livre pra amar a Deus, viver vitorioso como filho seu Hoje eu sou livre pra celebrar, o pecado não pode, mas me domina